E a equipe McLaren meio que divulgou a data de lançamento do seu novo carro em uma publicação no Twitter. Não é de hoje que as equipes gostam de fazer suspense sobre o lançamento de seus carros, e às vezes soltam algo meio que escondido, mas também pode ser uma trollagem. Na publicação da McLaren, ela informa que o trabalho duro não para, e em uma das fotos vemos um post-it escrito, prazo de lançamento 13 de fevereiro. Se realmente o lançamento do próximo carro da McLaren para a temporada de 2023 da Fórmula 1 for nessa data, irá coincidir com o lançamento do carro da Aston Martin, o AMR23. Então, teremos no dia 13 de fevereiro, numa segunda-feira, dois carros sendo lançados. Mas, é que nem eu falei, pode ser uma pegadinha do estagiário. Mas, eu creio que não, a McLaren gosta de fazer essas brincadeiras e acaba sendo verdade mesmo. Mas, e aí, vocês acham que o estagiário está trolando a gente? Comentem aí embaixo. Assim que a McLaren oficializar a data de lançamento, vou trazer aqui no Punch F1, por isso, não esqueçam de se inscrever e também de ativar o sininho. Se curtir o vídeo, não esqueçam de deixar o seu like, um forte abraço e tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho